E agora, atenção você que pretende receber o seguro-desemprego, viu gente? É que a Caixa Econômica Federal vai realizar o pagamento do benefício por meio do aplicativo Caixa Tem. A Kelly Martins tem mais informações. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal começou a pagar o seguro-desemprego por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Os pagamentos serão feitos desta forma apenas para os trabalhadores que não indicarem outra conta no requerimento do benefício e que não tenham outro tipo de poupança na Caixa. As contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência. Segundo a Caixa, para quem já tem outro tipo de conta no banco, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados da forma comum dos outros recursos. Nos casos em que o valor do seguro-desemprego não possa ser creditado em conta existente ou em conta poupança social digital, o saque poderá ser feito com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, nas agências, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O seguro-desemprego é destinado ao trabalhador formal e doméstico, que foi afastado sem justa causa. O valor do benefício considera a média salarial dos últimos três meses anteriores à dispensa. Também pode requerer o benefício quem teve o contrato suspenso em virtude de participar de algum programa de qualificação profissional. Também o pescador profissional durante o período defeso e o trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo. O trabalhador recebe três parcelas do seguro-desemprego se comprovar no mínimo seis meses trabalhado, quatro parcelas se comprovar 12 meses e cinco parcelas a partir de 24 meses trabalhado.